E aí galerinha do canal tudo tranquilo, tudo gente fina, gente boa? Então tá certo, o videozinho de hoje é eu e meu camarada Lini que jogando Dying Light ediçãozinha meia zoeira que eu vou tentar fazer pra vocês hoje e se gostar se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Deixa um like no final do vídeo ou agora antes também se você quiser e vamos para o vídeo aí Partiu pra teoria do Big Bang no canal, Dying Light no canal Poucosíssimos vídeos, tá aí meu parceiro Link e bora nessa aí Ué, que loucura Que merda hein, sabia não, olha o cara aí, dá vendo? Não dá pra falar com ele, será que é a noite? Fale com o Kurt, mudou o cara agora Porra é essa? Ah o Kurt, deve até esse cara aqui, velho Quem que é você, mano? Kurt é, o cara é quinha Que isso? Fazendo as missões secundárias do Dying Light depois de zerar essa porra Olha o tamanho do cidadão Olha o tamanho do cidadão que tá aqui Sai, sai Eu já morri mais de 750 mil vezes Ai Fia da mãe Ele tentou me matar três vezes, rapaz Ele tentou me matar quatro vezes É dead, moço É dead Vambora, chega aí Aqui o caminhão, velho Que doido, velho Pegar a bateria dele aqui Já peguei, mano Vamos voltar? Já? Já Ai, caii, porra Não cai não, tá? Você vai sentir o senhor, sai cair, levanta Cai, levanta, cai, levanta Esse poder é não Eu morri Espera que eu vou te ressuscitar Fica aí Toma aí, mano Nossa, tamanho de faca, louca Então, temos um recipiente Agora precisamos de alguns mercados policial para usar como estilhaços Além disso, preciso de açúcar e alguns cartas Procure por locais de construção ou fábrica Traga tudo de volta para mim Eu vou te arranjar uma bomba que vai detonar uma centena de feitas Eu quero é essa mesmo Eu quero é essa dinamite mesmo Que vai detonar todo mundo Espere curto e preparar a bomba Tô esperando, meu, chegar Será que vai demorar? Tá gravando aqui o vídeo, velho Não é tempo do mundo não Bora dormir juntinho, então, né? Chega aí É lá em cima, velho É aqui, velho Vai Ah, fala Como você é burro Que coisa absurda Eita Tá pronta, não? E aí, curto? Cadê a bomba até agora? Tá enrolada, hein, filho? Você é doido? Bora, moço Passa a bomba aí Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Tá pronto ainda Tá não Dorme mais Ai, velho, esse cara acho que ele tá de rosca Tá de rosquita, meu amiguito Bora nessa outra missão aqui, ó E giz de cera para as crianças Essa aqui é tenso Bora ali, chega aí, chega aí Ah, agora Se doar a mãe É a bomba que ele falou Foi? Foi Bora lá, então, na bomba lá Você já tem a bomba? Não Está na mesa, pronto para ser testado Tem um túnel com barreiras corretas Está cheio de voláteis durante um dia De dia? Você não vai encontrar lugar melhor para testar essa bomba Ok, vou experimentar o túnel e digo como for Mais uma coisa Lembre-se dos fogos de artifício A bomba vai explodir Assim que eles fizerem Nossa, velho Essa bomba vai ser o bicho, hein, velho Olha o tamanho da danada O tamanho da bateria de um carro, filho Cê é doido Tô camuflado Bora Só cuidado com a área verde no chão Matei Matei eles Vem Achei a bomba aqui, velho O lugar de pôr ela Coloquei Vambora, vambora Cinco segundos Quatro Três Dois Um Xablau, mano A bomba não explodiu, velho Deixa eu ver Não está funcionando, não? Primeiro Abra o compartimento com uma incisão Logo abaixo da garra negativa Vai cortando Ai, ai, ai O cara é doido, né? Agora, cheque a solda dos dois capos verdes e dos três vermelhos Cê tá indo lá, seu doido? Aposto que é um capo verde Cê é doidão, hein? Tá bom, tá bom Posso ver com a besteira da minha parte Cê tá vendo alguma coisa aí? Nossa, sai daí, sai daí, ô Vai explodir, mano Vai No, morri, velho Na explosão, porra Vai explodir, mano Vai No, morri Vai Você vai Até a próxima Tchau Tchau Tchau.